Oxum e Emajá É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar De todos os amores que eu tenho Salgueiro, a minha maior paixão Arrepia, Salgueiro! Alô, bateria! Salgueiro, na sutileza dos teus versos Todo o encanto do universo E a divina criação, mistérios da imensidão Gaia, terra de barriqueza Tira o mundo, meu cenário Ele caiu de beleza Tempo sagrado de Olorum Salve! Salve a grandeza de Oxalá Guardiões da natureza É a bandinha dos orixás Oxum e Emajá Minhação, Oxóssi, caçador Oxanha, Bogum Caô, meu pai, Xangô Oxum e Emajá Minhação, Oxóssi, caçador Oxanha, Bogum Caô, meu pai, Xangô Mais água Mais água Mais água Mais água Mais a felicidade Bebeiro e branco É axé Axé Pra dar um banho de amor Na humanidade Unificando o coração De quem tem fé Na chão Alta esperança O povo pode transformar Pareia A velha ser um novo dia Bendito o ar que se respira E o vento o ar sobrar E no avanço dessa tecnologia Eu vou a voz Academia É uma questão de querer Aprender a cuidar E saber preservar Meu samba Meu samba vai tocar Seu coração É um alerta Ao mundo inteiro A vida em nossas mãos Buscando a solução Canta Canta, meu salgueiro O bem que a gente os manda Valente nesse chão Canta, salgueiro 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 Na sutileza dos seus versos Muita calma nessa hora Todo o entanto do universo Que adivina a criação Mistério da imensidade Gaia Gaia Terra viva a riqueza Tira o mundo Meu cenário Delicário de beleza Tempo sagrado de Olorú Salve a grandeza de Oxalá O ar de longe da natureza É a madia do Solixá Oxum e Emanjá Vinhação Só se casar Tira a minha espanhada O assanhas O fogo Caô Caô Meu pai chamou Mas abraça a felicidade Teu meio branco é a ché Roda no banho de amor Na humanidade Purificando o coração De quem tem fé Na chama Na chama da infância O fogo pode transformar Vinha presidente Poder nascer um novo dia Vem de doar que se respira E o vento a soprar E no avanço dessa tecnologia E tua voz Academia É uma questão de querer Aprender a cuidar E saber preservar Meu samba Meu samba vai jogar seu coração É um alerta Ao mundo inteiro A vida em nossas mãos Buscar a solução Canta Canta Meu salgueiro O bem que a gente planta Fora de resistão Canta Salgueiro 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 Arrefei A sutileza dos seus versos Todo encanto do universo E a divina criação E a divina criação Mistérios da imensidão Gaia Terra viva a riqueza Tira o mundo o meu cenário Ele caiu de beleza Tempo sagrado de Olorú Salve a grandeza de Oxalá Oxalá Guardiões da natureza Tem a magia do Solichá Oxum e Emanjá Minha são Oxóssi caçador Oxanha Oxanha Oxum e Emanjá Minha são Oxóssi caçador Minha são Oxóssi caçador Oxanha Oxanha Oxum Pai Caôs meu Pai Xambô Mais amado Mais amado Mas amado A felicidade Vermelho e branco É axé Achá Se tratava um banho de Odomão na moralidade Purificando o coração de quem tem fé Na chama, na chama Na chama da esperança O povo pode transformar A areia Pra ver nascer um novo dia Meu gestor se respira E o vento assoprar E no avanço dessa tecnologia Eu vou a voz da academia É uma questão de querer Aprender a cuidar e saber preservar Meu samba E o samba vai tocar seu coração É uma merda ao mundo inteiro A vida em nossas mãos Buscando a sensação Canta, meu salgueiro O bem que a gente planta Olhe de decisão Canta, salgueiro 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 Valeu, valeu, valeu Salgueiro A mulher Salgueiro 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 musicin